no asilo do carro aqui tá as barracas montadas acho que foi do arraiá que tem um prédio ali ó prédio grandão é de histórico que grandão que tem uma área também enorme e aqui tem um o local que o pessoal faz a animação aqui essa área aqui do os cavalinhos também os fones em isso aqui é muito grande isso aqui é enorme essa área que é enorme muito grande o vaso do carma enorme muito grande lá no final lá no final dessa rua lá é 28 de março muito grande muito grande aqui essa parte que é onde o pessoal fizeram a festa o arraiá e aqui é o prédio ali aqui tem uma arezinha galinha ali tem os cavalinhos ali você o